Maia Dos Punto O A Caramba O É só o 89 A A S B O planets J Ok C Estrasse e frente E posa é só si Ah, meu Deus Estou quante Ah, bicho, eu não ganho Outro lugar, mano Ah, vim Ele que tá falando sério, mano Mais um beijo, família, das pés É meu filho Outro lugar, família Outro lugar, outro lugar Outro lugar A nono tá sentindo a pele, família Minha venda para, não tá sentindo É meu destino, pá Ainda espera, você é fixe lá na casa A minha está super fixe Mete um like no vídeo Tu que não tá inscrito Opa, tá esperando o quê? Temos fofoca Porque eu sei que vocês gostam de fofoca Então, o tema principal aqui é fofoca Ah, eu sei que os capadranos gostam de fofoca Angolano também Brasileiro também Moçambicano Santo Mês Enfim Todo mundo gosta de fofoca O Mister Sem Pressa também É o embaixador Posso dizer que eu sou o presidente da fofoca Porque quando se trata de fofoca Estou em primeiro lugar Claro Bom, hoje vamos fofoca Mas Não sei como é que eu posso chamar essa fofoca aí Uma doida aí de Cabo Verde Bom, não sei de onde é que é Cabo Verde Uma doida Que agora, bom Ela sempre ladra no Instagram Agora quer cantar E hoje vamos fazer uma reação Não sei como é que vai ser Ouf, família, se eu conheço Sobre essa base Família Mãe que ele tá famosa Com o saracro Não sei de onde é Elu Batare E lança esse clipe Que chama Jamben Acho que sim Tchau 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 Ui Exato Viver Ela lançou esse clipe Jamben Os municulares Isso é room Deplo chegar para você Danca Ele é gravando A família é uma coisa muito importante para prestar atenção para você lembrar o grupo pilão. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E exatamente, calma, não tem galera. Simão falou, você é marcando nossa infância, é marcando nossa geração. Você entende que o grupo pilão, acha nosso tudo, nosso tudo na Cão Verde, no Concha e também não te curte. Epa, mano, se fazer sua música, que hora que me para, que me pensa assim? Não, mano, antigamente, o Cus era outro. Exatamente, família. Já não tinha naquele ponto principal. Para nós, mas tudo que é música que me apresenta nós, isso é massa. Está lembrando só bons momentos. Você entende? Mas você também escuta sempre no YouTube. O que está com vida da nossa família é uma coisa sensacional, é uma coisa incrível. 17 de novembro, no Espaço. Beleza. Eu soube direto. 17 de novembro de 2023. Não vai lembrar tempo. O grupo pilão, você também faz um show ao vivo. Quando lembra tempo de tudo que é música. Mais informação brevemente. Eu mesmo também tenho mais informação na hora que data se aproxima mais. Normalmente, quem é que tem influência de MC é o Brasil. Nós todos já não sabemos, mas o Brasil tem muitas, mas muitas MC. Por exemplo, não tem MC Poser. Depois do MC Poser, não tem MC Cabelinho. Não tem MC Raião, o que é o maior que está falando. Tudo carro hoje é só progresso. Tudo influência começa de Brasil, mas você sabe que Cabo Verde é influenciado para o Brasil. Tudo que o brasileiro está fazendo, Cabo Verde está crescendo. Cabo Verde também é quem está no meio de bem com o nome MC. Ali tem um problema. Não tem só bons MC. Primeiramente, nós pegamos para MC Prego Prego. Depois nós pegamos para MC Tranca Fule. Ami Tranca Fule. Ami Tranca Fule. Ami Tranca Fule, nós pegamos para MC Condize. Ami Tranca Fule. Ami Tranca Fule, é bom amor de alguém. É, para família. Depois do que o caso começa a tomar. MC já tomou dentro de Cabo Verde. Só para lembrar os que o Cabo Verde não tem imagens de MC. Não tem lembrar os que só. Nhe abro a ordem de MC. MC Bok Nemi. O lema do MC de Calvídeo está começando a nome. Como assim MC Boca Nami? Ok, bom, que lê canada? Depois nós estamos pegando MC... MC Cuscuz, família. Cuscuz! O meu cuscuz! O meu cuscuz é que é super! 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 Não tem mais um link que chama MC Deta Nacion. Depois de Deta Nacion, nós temos MC Burro Burro. Música E aí vamos ver o que é isso. MC Salsicha Música 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 Nós vamos ouvir a MC Punga Dós Música 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 Tudo isso, tudo que é contexto, tudo que é Bla bla bla, só para não ficar na Salamita Música 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 Que queremos! Meu amigo... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Que é meu irmão? Bom, se meus filhos não estão raçando com a mão na boca, agora eu decidi bem cantar. Porque se meus filhos cantam agora na covid... Já viram trouxas. Calma. Não, não diram eu a minha brada. Não diram eu a minha casa. Ok, então quem está falando assim ali... Você limita? E de falar mesmo que você cantava. Me entra vira jogo, me entra ju vira jogo. Não há respeito. Mãe de linho ta punta, pode morrer que Salimita crê canta também. Exatamente, so filme. Exatamente, naquela música, a gente fala que a live Salimita é o filme. E agora que a gente fala que a live Salimita é o filme. É por... Exatamente, a gente fala que a Salimita... O público, você entende? Bom, a gente fala também, bom. De longe, eu canto aquele clipe lá de longe de chintinha, a gente fala assim. Bom, você nunca sabe falar de... Também, às vezes é que a gente tem algo nesse caso também, eu entende? Para mim, eu estou lendo, a gente fala que a Salimita é o filme. E a gente fala que a gente fala, bom. Já que eu, bom, a gente fala ao público, a gente fala ao público, eu também tenho que ter respondido. O Pank, você sabe o troco de Cusei Quintarão agora? Sim. Eu estou a estudar o reventação. Você é Cusei Quintarão, eu estou a repabro. Então, é por isso que Salimita é fofoqueira, toda fofoca fica MC Salimita. E não está bem o reage, que é a música. Oh, my God. Mas, família é meu franho. Mas, eu vou ouvir o negócio de troço. Título de música. Braucata... Opa. Braucata Brau. DJ Gerson na casa. Ok, então é DJ Gerson que fosse aquele instrumento ali. Larga-lo. Hahaha. Ai. Ai. Mãe, gente tem cenário, papi. Gente tem cenário, eu não gosto, mano. Outro estilo. Hahaha. Ai. Olá. MC Salimita na casa. Ai, vem, Maria. MC Salimita na casa. Mais um vez. Mais um vez. Que ideia que eu venho? Eu falo ali, Salimita é lançar outra música que eu não gostaria de saber muito. Salimita na casa. Mais um vez. Mais um vez. Será que Salimita é lançar outra música que eu não gostaria de saber? Enfim, outra música não. Outra... Coca no ouvido. Mais um vez. Bombo filme. Hummmm. Shhhhh. Hola, Panki. A Miss Salimita. A Miss Salimita. A Miss Salimita através. Naaria. Para me mostrar-me. Que n'est-ce que é bom para filmir? What? Hola Panki. A Miss Salimita. Para me mostrar-me quem quer bom para filmir? Pan Me mostrar-me. Que n'est-ce que é bom para filmir? Just a boon de goza cu cara de l gente. Eu vou Salamita com o punk e o meu irmão tem que ir da casa. Vamos ver, punk nasce música, punk é só pop. Agora o Salamita também ensina o que você precisa... O que ele canta, gostaria de Salamita, hein? Eu tenho um beijo naquele monteiro, vamos. Olá, punk. Amit Salamita. Eu saí outra vez na área para me ver mostrado. Quem é que é bom para filmar? Buflar, hein? Vá no Instagram. Ave Maria. Não consigo Buflar Salamita. Vá no Instagram. Vá no Instagram. Vá no Instagram. Vá no Instagram. Ah! Não é Instagram. Não menta que é Instagram. Não consigo muito falar assim. Vá no Instagram. Ah, é Instagram. Ok, continuando. Instagram. Vá no Instagram. Vá no Instagram. Não é só filme. Não é só filme. Não é só filme. Mas a mim que gosta de fazer filme. Mas assim... Como assim? Como assim? É só pra mim, na Instagram. Não gosto de fazer filme. Mas a mim que gosta de fazer filme. É uma coisa que eu gostaria de fazer isso. Se não me faz isso, eu vou fazer isso também. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Mas eu não gosto de fazer o filme. Mas assim, a minha rainha de quê? De instagram, rainha de cinema. Tô lá! Mas a minha rainha de instagram, rainha de cinema. A minha rainha de quê? De instagram, rainha de cinema. E aí, olha! E aí, olha! E aí! A minha rainha de cinema de cinema. E aí, olha! E aí, olha! E aí, olha! Então seja isso falando em um imalgo de Jorge. Exatamente a gente. A gente já está satisfeuble ali. Se a gente entra no risco, eu não consigo vergonha mas. A gente não pensava que era assim que era outro gols, a gente não sabia que era assim que era assim. A gente não sabia que era para a minha vida. A gente não sabia que era assim que era assim. Olha só. Você é tão bonita aqui. Nós temos de fazer uma coisa muito mais que não sei se serve que você tem que ser fechou, porque você tem que fazer uma coisa que não sei se vê que é muito bom, mas é o MC Pank que você quer dizer, mas é o MC chulo. É verdade. Então, ele é um filho diretamente para panque. Eu sou uma filha. Dose do de uma bíte, RP Pupa do de uma bíte. Você entende? Você tem que ficar com as mãos lá. É, é, é. Eu vou ensinar-lhe a minha santa-flor porque não sei quem é que não se fala e mancha de dinheiro. Tipo quem é santa-travaille ou que tem dinheiro. Não é que eu vou ensinar-lhe. Ok, mas eu ensinei no vídeo-clipe para analisar todos os detalhes, todas as situações. Bom, já que o santa-flor está em cima de dinheiro, ok, para que eu não sei esse vídeo, eu não sei se ele ensina-lhe. Bom, ele ensine-lhe a minha santa-flor, mas não existe o vídeo-clipe, Tudo o rap é bom que eu estou fazendo, eu acho que é um rap é rico Sou filme, sou mentira que você está contando, mas ao menos você está contando mentira bem contado Pank ensinou o seu ator e conta mentira bem contado Mas a senhora salamita com a senhora filha de salamita Aham Eu vou ensinar e eu falo Pank, você está pedindo, mas eu lhe ensinou o que eu tenho Não tem o que está contando Ok, ok, então eu não paro de ensinar Oi, mãe, oi Primeiramente eu ensinei Eu tenho que estar fazendo o que eu estou fazendo Só com nota de 10 Deu Não está bem contando 10 20 30 30 45 60 Onde é a mãe? Eu vou ensinar e eu falo Pank, eu vou ligar e eu estou pedindo dinheiro Ou menos Pank está pedindo R$50,00, R$100,00 Você entende? Onde é eu ensinar e eu falo Não, eu vou ensinar e eu vou ensinar e eu vou ensinar e eu vou ensinar O clipe A cita de Não está,ists cita de Não está,��을 Admir Você sentiu sassils Vou ensinar e eu vamos merós E morotão Éショite, agora você está Para o cara do Não se escreve nem as cartas que não se escrevem direito. Digo, se eu falo, eu preciso ter um clipe. Eu vou ensinar a rainha das lives. Ah, meu povo, meu povo de Cabo Verde. Em inglês, live é com I. Agora eu vou ensinar a rainha das lives. Porque ninguém, os nossos líderes, porque ninguém gravou um clipe para falar que a dona, live é com I. Continuando, continuando. A pancinha nunca está passada. O stand inteiro na clipinha nunca está passada, ainda com a rainha das lives. O que é que tu abro? Hoje está limpa a minha cabeça. E a tona é meu? A mim que é Lumi, Lumi, Lumi. Puta com essa impressão. Now. A que hora é que essa limita você canta, família? A minha pergunta é aquela. Que hora é que essa limita você comece a cantar? Bites você toca, a limita você está blá blá. O que é que você quer? O que é fraco? A Miquel Lumi. Você brinca com quem? Remi quebra o catabra. 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 Ah, ah, ah. A limita, o que é que você é? Remi quebra o catabra. 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 Ah, 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 ah. A minha vida não está chata com crioulo. Vamos dizer, a vez estava um rap bonho, você entende? Mas a vez também, eu não estou falando, yo. Mesmo você que a vida estava perdoa. Crioulo é crioulo, mano, você entende? Vamos dizer. Ah, oh, aquele aqui, aquele aqui é verda, amor. Remi quebra o catabra, catazão. Bram catabra. Brau catabra o cat- O que... Calma, cantando pra trazer isso. Que é isso mesmo? Tem uma vez que você avançar mais espante mesmo, entende? 位 Maria! E Casa Baixo Simastá! Manda Casa Baixo Simastá! Não, cara, você está aqui mesmo. Já que eu não estou fazendo a série de filmes. Quando eu estou fazendo a série de filmes, eu acho que eu estou fazendo a série de filmes. E eu quero que eu estou fazendo a série de filmes. Epa! 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 Pau! Eu estou fazendo a série de filmes, e nem a série de filmes. Epa! 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 Eu não gosto de fazer filme, mas não. Eu gosto de fazer cinema. Eu vou cinema com filme, qual a diferença? SELAM! Quando eu tento entender, posso notar que fica duro se amanhã. Não continua. Ok, continua. Já está? Obrigado. Salamita, obrigado por essa obra de arte. Yo, família, mano. Aqui que foi Salamita Brau Catabrau. Brau Catabrau. A Cavana tem só com título incrível. Só com título único. E o Cavana tem que ver com o Cavana. Sinceramente, eu não gosto de ler, família. Eu não gosto de ler, que eu vou ler. Com o que você acha de que videoclipe ali... Com o que é panfronha, mano. Família, minha opinião é que eu sou o que eu gosto de ler. Eu não gosto de ler, mas eu não gosto de ler. Se canta marcado, está lá na prisão. Salamita... E, e, pa, faça, não bebe, você tem que ler. Que ler, então, é música. Mas eu gosto de ler, família. A boa, sou uma família, tudo o que é rapaz lá está bem para cantar. Uma gangue ainda que fica para cantar. E, exatamente, José. Eu sou um com essa família. Não desafia a José. José, como ele atrapalha-lo. Ele falou para não falar na família. José, nesse modo é que o vídeo não se desafiou para lançar uma música também. E, também, eu falo. Eu me sei salamita com o punk. Que é mais bom? Exatamente, família. Então, eu esqueci. 17 de novembro, no Espaço Beleza. Esse grupo pilão está fazendo aquele grande show no Espaço Beleza. Dia 17 de novembro de 2023. Quando o bar lembra tudo o que as grandes músicas faziam. Nostalgia, pa. Mais informação brevemente da 3 anos ali. Por enquanto, brau, cata, brau, cata. Bum. É aquela. Mas, se você quiser se mete aquele like. Mas, like o topui. Mas, a tchana ligam. Outro cirugalo. Bum. Bum.